A Secretaria de Estado da Saúde definiu novas medidas sanitárias para eventos e também estabelecimentos que prestam serviços ao público. A portaria foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira e as medidas começam a valer em outubro. A portaria traz uma série de regramentos para quem promove eventos corporativos, feiras de negócios, eventos sociais, shows e entretenimento. Cristina está produzindo o primeiro evento presencial no Centro Integrado de Cultura, que acontece nesta sexta-feira, dia em que as novas medidas entram em vigor. Apesar das mudanças repentinas, para ela a portaria trouxe mais segurança ao organizador e ao público. Ele unifica diversas portarias que foram sendo publicadas, então ajuda ao produtor, ao organizador de eventos a ter um guia. É fundamental que se tenha essa regulamentação. Nos ajudam a ter maior segurança conosco e com as pessoas também. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado entende que esta é uma resposta ao evento teste realizado em julho, que foi positivo, e uma oportunidade para o setor avançar sem comprometer os números atuais. Na medida em que a gente vacinava com a primeira, com a dose única e principalmente com a segunda dose da vacina, a gente pôde observar o impacto na redução desses casos. E com isso é possível a gente alinhar um retorno à normalidade de forma gradual, monitorada. As medidas foram recebidas também com otimismo pelo trade turístico. Retomada segura, responsável, com bastante compromisso com a sociedade. É isso que o setor esperava, é isso que o setor pleiteava. O novo protocolo revoga 28 portarias publicadas entre 2020 e 2021. Ao mesmo tempo em que libera pistas de dança, festas e eventos com mais de 500 pessoas, estabelece punições a clientes e estabelecimentos que descumprirem as medidas. A principal é a comprovação do esquema vacinal completo ou apresentação do teste negativo para a covid-19. Ele vai ser pago pela pessoa, a pessoa que vai ter que ser responsável por fazer o teste, precisa ser o teste RT-PCR, que é do laboratório, ou teste de antígeno, que é o teste rápido de antígeno, via suave. Essa é uma exigência que já foi adotada em outros países e que vem ganhando aceitação no Brasil. Até o momento, 12 capitais já decidiram aderir ao passaporte da vacinação e outras 8 estão estudando a melhor forma de colocá-lo em prática. Entre elas, Florianópolis. Entendemos ser justo que as pessoas que se vacinaram, que tomam todos os cuidados, devem ter um entendimento diferenciado daqueles que não se vacinaram. Levar em consideração sempre a situação da cidade como um todo, os indicadores que a gente tem no nosso covidômetro, e a partir daí estabelecer os critérios de acesso a esses locais. Além da vacina, está mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras e plano de manutenção, operação e controle de ambientes que possuem sistema de climatização para garantir a boa qualidade do ar. Existe um pacto entre o Estado e a sociedade. Nós fornecemos as vacinas, garantimos normas de segurança que devem ser cumpridas, eventos que não estiverem seguindo essa regra do evento seguro. Eles poderão ser infracionados e até sofrer as penalidades sanitárias e também da população, que se for identificada que há uma fraude na carteirinha de vacinação ou mesmo nos exames que são realizados, elas poderão ser penalizadas civilmente.